Começa a falar, cara, eu sou certificado aqui na parada. Eu investi meu tempo, eu investi dinheiro do meu bolso. Não tem essa parada de, ah, eu vou esperar a empresa pagar, reembolso. Cara, faz. Você espera a tua mãe te dar roupa? Você espera a tua namorada te dar um tênis? Comprar o teu ingresso do cinema? Não, a gente não espera essas coisas. Por que a gente vai esperar o amigo aprovar? Cara, a gente tem que fazer por a gente mesmo. Porque a gente quer o nosso lugar ao sol. Se a gente quer o nosso lugar ao sol, é uma parada muito louca. Porque assim, quando a gente quer, a gente faz. E é aqui que a certificação não se encaixa. Pelo motivador a conseguir o quê? Um lugar no mercado de trabalho de maneira até rápida.